Bom, agora que já tô conectada na internet, podemos começar o nosso vídeo de hoje. Eu aposto que você tá assistindo esse vídeo utilizando uma rede Wi-Fi, não está? Coincidência ou não, hoje nós vamos conhecer a história da mulher que descobriu essa tecnologia. Pegue a pipoca e se prepare que hoje nós vamos aprender sobre uma artista e cientista incrível. A nossa grande cientista de hoje se chama Rede Lamar. Além de ter sido uma grande inventor, ela também foi uma famosa atriz de Hollywood. Hedwig Eva Mary Kiesler nasceu no dia 9 de novembro de 1914 em Viena, na Áustria. Desde pequena, Rede já demonstrava aptidão para ciências. Mas, por conta de sua mãe, que era pianista, ela acabou ingressando cedo no mundo artístico e começou no teatro. Aos 16 anos, ela participou do seu primeiro filme e aos 18 já estava estrelando uma grande produção. Rede se casou, pouco tempo depois, com um dos homens mais ricos da Áustria. Mas, que veio a ter grande participação no governo nazista quando ele surgiu. Como Rede era judia, ela acabou ficando à mercê do marido, que aprendia dentro de casa. Até que ela decidiu fugir para os Estados Unidos, onde adotou o nome artístico de Rede Lamar. E retomou a carreira de atriz. Logo, ela já estava contracenando com atrizes como Judy Garland. E sabem como ela teve a brilhante ideia que acabou posteriormente se tornando na tecnologia Wi-Fi durante uma festa? Isso mesmo! Em 1940, durante uma festa, ela conheceu o compositor George Antel. Segundo a história conta, enquanto tocavam juntos algumas músicas ao piano, Lamar teve a inspiração para a tecnologia do sistema de salto de frequência. Enquanto o transmissor Antel tocava os primeiros acordes, a receptora acompanhava. Para explicar melhor, frequência nada mais é que uma unidade de medida usada na física, e que se refere a ondas sonoras que um objeto emite ao se movimentar. Se batemos palma, esse som viaja pelos ares como se fossem as ondas que vemos no mar, só que invisíveis. E nessa tecnologia, a onda de rádio salta. Ou melhor, viaja de um canal para o outro sem perder a conexão. Basta um transmissor de acordes e uma base receptora para acompanhar a música. Genial, né? Hedge adaptou essa invenção para os torpedos submarinos com o intuito de pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Aplicada dessa forma, a sua invenção seria capaz de acabar com a interferência alemã a esses armamentos nos quais utilizavam sinais de rádio aberto. Apesar de ser uma ótima ideia, a invenção de Hedge não foi usada durante a guerra. Isso porque a maioria dos comandantes não levava a sério a invenção de Lamar por ela a ser uma mulher. Um grande erro, né? Visto que se tivessem levado, teriam uma grande vantagem em cima do exército alemão. A invenção de Hedge só foi valorizada alguns anos depois. E ela só teve reconhecimento dentro da comunidade de cientistas nos seus últimos anos de vida. A ideia de Hedge acabou sendo utilizada militarmente, mas ela é mais conhecida atualmente por ter sido base para outras tecnologias, entre elas o Wi-Fi. Por isso, hoje, ela é conhecida como a mãe do Wi-Fi. Sua invenção só passou a ser utilizada oficialmente em 1962, na crise dos mísseis. E ficou conhecida somente em 1997, quando a Electronic Frontier Foundation premiou a cientista por sua contribuição para a ciência. Nesse mesmo ano, ela também recebeu do governo estadunidense uma menção honrosa por abrir caminhos nas fronteiras da eletrônica. Infelizmente, em 1960, Hedge largou a carreira de atriz e viveu seus últimos anos reclusa. Ela faleceu em 2000, aos 85 anos de idade. Rede aprova que arte e ciência se misturam. Não dá para criar coisas novas e inventar novas tecnologias se não formos completamente criativos e acreditarmos nisso. Rede conseguiu se destacar em todas as áreas que se propôs a atuar. É um verdadeiro exemplo de como uma mulher pode realmente fazer o que ela quiser. Gostou do nosso conteúdo? Comente aqui embaixo. Fale qual outro cientista você gostaria de ver por aqui. Até a próxima! Diria que seria... Harry... 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 Potter! Hahaha!